Inscreva-se no MM Comidas Dê uma joinha Compartilhe este vídeo nas redes sociais Ative o sininho Obrigado a todos que estão assistindo este vídeo Esquentar um litro de leite Quando aparecer as bolinhas, desligue o fogo Colocar o leite na tigela Quando estiver morno, colocar o irgute Tampar Cobrir com uma toalha Deixar de um dia para o outro Abrir o pote Olha que lindo ficou o irgute Dividir para fazer a outra receita Mistura tudo muito bem Uma colher de chá de baunilha Mexa bem 60 ml de água Temperatura normal Colocar no pote 12 gramas de gelatina sem sabor Um pote de água quente Colocar o pote de gelatina em banho-maria Mexa bem para diluir Adicione a gelatina Colocar no pote de vidro Menor Levar à geladeira De um dia para o ô Cortar duas maçãs Colocar na frigideira 60 ml de água Uma colher de café de baunilha Uma colher de chá de canela Fogo baixo Cozinhar a maçã Pronto Colocar no pote Deixar esfriar Abrir o pote Colocar a cobertura Pronto Coloquei o irgute em cima Coloquei uns pedaços De maçã em cima Ficou delicioso Muito lindo Muito lindo Ficou delicioso